Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área e RB reduz prejuízo em julho, hein, para 58.9 milhões, tá? E mesmo com uma boa notícia, tem pessoas falando que vai falir por aí, hein? Tô vendo uma galera desesperada de novo, tá? Vamos dar uma olhada. Perdas aumentam no acumulado no ano, tá? Que horas são? Vai começar o leilão agora, daqui a um minuto, inclusive, tá? Deixa o like, se inscreve, compartilha, depois da venda a gente começa aqui, dando uma olhada nessa matéria e depois a gente vai dar uma olhada no gráfico de RB. Aqui não tem muito o que olhar, mas sempre tem algo a estudar, tá bom? Vem comigo. Bora lá então, a RB comunicou nesta quarta-feira que registrou um prejuízo de 58.9 milhões em julho versus 97.6 milhões no mesmo período de 2021. Foi bom? Não, foi menos pior, tá? Nos primeiros sete meses, o prejuízo líquido acumulado foi de 351.7 milhões, ante as perdas na mesma época em 2021 de 253.7 milhões. Segundo o IRB, o prêmio emitido em julho de 2022 subiu 15.6% em relação ao mesmo período do ano anterior, atualizando aí 1.3 bi. No mercado doméstico, o prêmio teve um aumento de 13.9% para 1.063 bi e pelo incremento do prêmio no exterior de 22.1% para 285.1 milhões. Tá no acumulado do ano, o prêmio emitido foi de 5.038 bi de reais, com recuo de 4.2%, tendo um crescimento de 7.4% no Brasil, porém redução de 22.5% mundo afora. Por sua vez, a despesa de sinistro da empresa em julho ficou em 535.4 milhões e seu índice de sinistralidade ficou em 91.4%. As despesas com o sinistro da IRB cresceram então 16.7% no acumulado do ano, em relação ao mesmo período de 2021, para 458.8 milhões, que representou então sinistralidade de 107.8%. De janeiro a julho de 2022, a despesa com o sinistro totalizou 3.132 bi, 1.1% inferior quando comparado aos 7 primeiros meses acumulados de 2021. Ou seja, existem alguns indícios de melhora aqui nesse relatório de julho. Em mesmo período, o índice de sinistralidade foi de 101.8% versus 87.7% de 2021. Em agosto, justamente teve aquela oferta que derrubou ainda mais a cotação de IRB e é isso que temos para hoje. Também em agosto, a 7 de IRB foi vendida. Estão lembrando ali das notícias em cima de uma busca por capital que nós temos para IRB. Eles lembram aqui, inclusive, IRB é alvo de ação por prejuízo aos acionistas e etc. Eu não sei se vai dar isso aqui alguma coisa, não tenho muita opinião não. Para mim, isso aqui é mais choro de acionistas, como a gente está enxergando lá na Oi, por exemplo. Claro, nós temos aqui um viés de fraude, etc. Mas não sei se faz sentido aqui um processo por causa de renda variável. Enfim, acho que o stop ali, justamente uma proteção da própria operação, é responsabilidade do próprio investidor. Então, assim, eu estou com ativo a R$40,00, ele está caindo do nada. Acho que talvez uma proteção de operação, talvez até fique uma lição aí. Enfim, inclusive comentem a opinião de vocês sobre isso. Então, IRB vai falir? Provavelmente não, pelo contrário. Nós estamos enxergando aí uma IRB, finalmente tendo uma virada em suas perspectivas, que agora finalmente fez a emissão de ação. Tem ali nossa querida Luísa Barça no conselho de... Como é que era? Qual que era o conselho que ela tinha entrado? Esqueci de cabeça agora, tá? IRB, mesmo assim, no fundo do poço. Não tem nenhuma indicação de virada de tendência por hora, a não ser, como eu sempre falo, tudo que estica, corrige. E, de fato, está bem esticado. Está lá no fundo do poço. A mínima agora é R$1,08. Batemos ali o que? Na primeira semana? É, no começo ali da semana de setembro, final do mês de agosto, tá? Enfim, IRBzinha muito espremida, tá? Mas, olha, é o que eu falo, tem que analisar o contexto das informações, né? Aqui nós temos um relatório com prejuízo? Temos, mas nós temos uma melhora em números de IRB, tá? E pode ser o começo de uma melhora aí para os próximos meses aí, porque não cria expectativas irrealistas, tá? IRB não deve voltar para R$20,00, R$25,00, R$30,00 de cotação, tá bom? Coloca isso na cabeça. Trabalha em posição, se achar que deve, claro. Mas IRBzinha aí deixa muita gente estagnada e vai ensinando muita coisa para muita gente. Felizmente, tá? Felizmente, tá bom? E, óbvio, aqui, como em Oi, vai ter a galera terceirizando culpa, como sempre. Mas é o que eu falo, se você diversifica, sabe investir e encara os ativos como eles são, você não deveria ter se alavancado nem IRB, nem Oi, tá bom? Agora, é só para dar um bisu final aqui, né? Peter, em qual que eu trabalho posição? Em IRB ou em Oi? Eu acho que, seguindo uma linha conservadora de não ficar se alavancando em ativos de recuperação judicial, olhando aí para o nosso querido IRBzão, eu acho que IRB é a compra mais sensata. Porém, oizinha aí deve trazer um pouquinho mais de volatilidade em qualquer notícia positiva e otimista. Então, fica uma dualidade, o que fazer? Deixa o investidor decidir que eu estou cansado de ouvir o choro da galera, tá bom? Então, deixa o like aí, se inscreve, compartilha, foca em grandes bancos, telecom, shopping, saneamento e elétricas, tá bom? Depois você olha para ativos de crescimento, é a dica que eu dou, hein? Mas a galera prefere ficar ouvindo o balela por aí, gente que tem mais inscrito, fazer o quê, né? A galera ainda cai no marketing mais óbvio do mundo, beleza? Lembre-se, comprar inscrito é coisa de R$10,00 por aí, tá bom? Valorize quem não faz isso. Amo vocês e até o próximo vídeo.